Aqui é o Zé Serrador Eu cheguei na casa do meu amiguinho Lucas aqui Aí nós vamos fazer aqui galera Nós vamos ver quem é que vai sair ganhando Vamos bater pênalti Aí galera, nós vamos bater pênalti aqui Tipo 5 pênaltis pra ver quem é que vai ganhar Eu vou bater meus 5 direto Não, vamos bater mais de longe né Senão fica muita vergonha também Tem que ter cuidado pra não cair lá no pingo Nós vamos ver quem é que vai ganhar esse jogo galera Tem que cair dentro do pingo Prepara, lá vai Olha o Zé Serrador que vai bater gente Olha lá, olha lá Olha o Zé Serrador batendo Olha o outro defendeu, o Luka defendeu Vou bater, eu vou bater o meu 5 e depois você bate o 5 Mostra eu aí Vamos ver quem é que vai ganhar esse jogo Mostra eu aí Lá vai, lá vai o Zé Serrador de novo Olha, errei já Pra fora Olha lá Lucão Tá bom E eu chutei pra fora, agora eu vou fazer esse gol Agora eu vou fazer o gol, agora eu vou Lá vai o Zé Serrador Gol Gol Já foi 3, vai contando aí gente Pra não dar errado Um gol 3 chute e 1 gol 3 chute e fiz 1 gol, já não sei Agora vai Lá vai, partiu Zé Serrador de novo Pra fora 4 O cachorro tá olhando, querendo a bola Vê quem é que vai ganhar esse jogo Lá vai, partiu Zé Serrador de novo Agora é gol, quer ver? Ah, defendeu de novo Agora é o Luka Agora é o Luka galera Que vai bater agora É do rumo dessa casqueira aqui Aqui? Aqui É do rumo Aqui? É aqui Mas é carro Agora gente Vai partir o Luka Vai chutar Pra fora Luka, primeiro chute do Luka Pra fora Tá contando aí Pra não perder a conta Tem que fazer pelo menos um gol É Zé Serrador que vai segurar no gol Vai, pra fora de novo Luka tá ruim de jogo demais Já foi dois chutes Não, com a mão não Não, com a mão não Você já viu Zé Serrador vai defender agora Olha aqui, olha Como é que o Zé Serrador defende Ah, pra fora Ah, Luka tá ruim de bola de managem Tá ruim Tô ruim Três chutes Três chutes Agora tem só mais duas chances Só mais duas Pode ir Chutar, hein Você tá querendo fazer gracinha Ah Quase Defendi uma Vamos ver se você acerta Agora é a última chance Aí galera A última chance do Luka Pra ver se vai empatar Agora a chance É ter uma chance de empatar Eu tenho uma chance de empatar ainda Vai Luka É a chance dele É a última chance De ele empatar Ah, pegou Empatou Oh, Luka fez um gol também Agora vai mais dois Pra poder ver se desempata Agora você vai pra lá Empatou Você quer jogar Vai lá, Luka Vai lá, fica lá Não, é Agora é desempatar, ué Vamos ver quem vai ganhar agora Porque agora é dois chutes só Pra ver se desempata Beleza Ô, Três Ô, Três Três chutes então Pode ver se desempata Que empatou, galera Um a um Partiu Lá vai Zé Serrador Ó, pra fora Errei, Luka Já foi mais um aqui Errei Joga a bola aqui Esse vídeo vai ficar mais grande, hein Dez minutos Já foi Agora é bom Você está É aqui, Luka Você tem medo Foi Dois chutes Dois chutes Serou três Agora é gol Quer ver? Gol Vai lá Uou Desempatou já Agora ele tem chance De De Empatar Já tocou Já tocou Um gol na frente Pode ir? Vai Um gol na frente Vai lá Errou Pra fora Ah, Luka Partiu Você tem que marcar bem o gol Lá vai, Luka Zé Serrador No gol Preparando Gol Empatou de novo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Empatou de novo, galera Errou Eu não consigo chutar Ó, galera O bom jogo Agora é um só Um só Pra ver se desempata Pra ver quem ganha Por enquanto Galera O jogo lá vai Pau a pau Agora vamos ver Tá sim Tá dois a dois Dois a dois Vai lá, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Errou Errou Você tem que olhar Você tem que olhar Pra gente que não errar Ah, gente Ficou em parte o gol Vamos ver É isso aí, galera Ó Se vocês gostarem do nosso jogo Aí eu e o Luka Vocês se inscrevem no canal Aí Se compartilha Dá o jóia Dá o like Vamos ajudar os encerradores Galera É isso aí Um abraço Deu quantos minutos Cinco Mas não deu muito não, mãe Quantos minutos Parece que foi muito Parece que foi muito Quantos minutos de vídeo Cinco e pouco